O Palácio de Buckingham informou que os médicos da Rainha Elizabeth II recomendaram que a monarca seja colocada sob supervisão médica no castelo escocês de Balmoral. A agência britânica PA disse que a família foi informada da situação. O breve comunicado de Buckingham afirma também que a rainha está confortável e vai permanecer na casa de veraneio da monarquia. O herdeiro da coroa, o príncipe Charles, e o neto mais velho da rainha, William, já partiram para Balmoral, cerca de 800 quilômetros ao norte de Londres. A saúde da soberana britânica é motivo de crescente preocupação, desde que em outubro ela ficou uma noite hospitalizada para passar por exames, cuja motivação nunca foi informada. Desde então, a agenda da rainha foi reduzida consideravelmente, as aparições públicas se tornaram escassas e, quando acontecem, Elizabeth caminha com dificuldade e a ajuda de uma bengala. Em junho, o Reino Unido celebrou o Jubileu de Platina, as comemorações do aniversário de 70 anos de reinado, nas quais ela esteve praticamente ausente.